Meninas! Bom dia, meninas! São 8h22 da manhã, mas eu acordei e era 6h e pouquinho, só que eu tomei um banho, tomei café, fiz um monte de coisa. Aí vocês me perguntam, por que você não filmou antes? Porque eu estava editando vídeo pra liberar daqui a pouco pra vocês, tá? Aí eu, hoje é domingo, eu vou lá na minha mãe, ver a minha mãe, que eu estou morrendo de saudade dela. Aí eu tomei um banho, eu só hidratei meu rosto, tô esperando que eu goste de hidratar e deixar um tempo o hidratante agindo na minha pele. Por enquanto eu tô aqui, tô salvando um vídeo no Movie Maker, depois eu vou enviar pro YouTube, então hoje o vlog vai sair um pouquinho mais tarde. Então é isso, meninas! Eu convido a todas vocês a passar um dia comigo no meu final de semana. Então, bora passear. Ontem eu fiquei em casa, então eu fiz bastante coisa, vocês vão ver no vlog, que eu com certeza vou ter liberado antes desse. E é isso, meninas! E tá um dia lindo! Não um dia lindo, que vai escantar bastante, né? Porque o sol já tá aparecendo, mas tá lindo o dia, gente! Eu vou tirar uma foto pra mostrar pra vocês, peraí! E a Miria! Ai, hoje só as irmãs voltam, Miria! A Miria fica toda tristinha, gente, quando as irmãs delas não estão aqui, né, bebê? Só fica você, né? O que você tá tomando? Mostra pras meninas o que é. Acabou de acordar. Acabou de acordar. Te amo. Te amo. A Miria fica tristinha quando as irmãs delas não estão em casa, gente. Mas hoje à noite as meninas já chegam. E minha sala organizada. Agora eu vou dar uma arrumadinha na minha cama. E vou fazer uma maquiagem, mas bem de leve, porque... Tá muito calor, gente. Não dá pra ficar com o rosto todo cheio de make, não. Meu quarto tá assim, minha cama, ó. Deixa eu abrir a janela aqui. E tá assim, gente. Que dia gostoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora eu vou aqui no meu banheiro e vou fazer uma make, tá? Meninas, eu vou passar uma base. Eu só vou passar uma base, mas tipo assim, bem, bem pouquinho. Então eu vou usar a minha da Meriquê mesmo, que eu gosto. Eu vou passar uma base, mas tipo assim, bem, 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 bem. Acabei de gravar uma tag. Agora, responder uma tag de uma amiga que me tagueou. Agora eu vou... Gente, eu tô meio lesada hoje, gente. Eu não sei porquê. Sabe aquele dia que você tá meio... Meio doida? Eu já tô assim, gente. Meio lesada. Eu não sei porquê. Acho que é o caso do calor, né? Já é 9h28, eu vou sair, vou dar um banho na Miri agora, arrumar ela pra gente sair. Deixa eu mostrar meu look pra vocês. Eu tô indo com essa blusinha branca, assim, bem soltinha, porque tá muito calor, gente, lá fora. Tô indo com ela, tô indo com essa saia preta e ela tem esse detalhe aqui, ó. É tipo um véuzinho. Aí eu coloquei um colar, ó, esse colar aqui, que é um urso em cima de um cavalo alado, muito bonitinho. E coloquei um relógio branco, relógio branco assim com pedrinhas, esse anel prata, combinando com a minha unha prata. Aí coloquei um brinco de pérola, aí passei esse batom vermelho mate, que vocês viram, né? E coloquei nos pés esse sapatinho aqui, ó, vermelho, pra dar um ponto de luz, de cor, né? Nesse meu visu muito preto e branco. Então é isso, meninas, eu vou lá. Aí eu filmo um pouquinho mais pra vocês. Beijo. Uh! Estou aqui, vou aqui na loja, na Havan. Paga a conta, gente, eu não vou comprar nada, não tô podendo. E aí, gente, tá um sol, solzinho quente, hein, tá? Beleza o sol. Então é isso, minhas lindas. Ainda mais tarde eu vou lá na casa da minha amiga e vou filmar pra vocês, tudo, tá? O meu dia é assim. Aí o carro tá vazio, só tá com a Miria. Miria! Fala oi. Oi. Tá vazio, a Miria fica até meio burocochou quando as irmãs delas não estão, né, gente? Mas à noite elas já voltam. Porque amanhã é segundona e amanhã começa tudo de novo, né? Escola, correria, tudo, tudo. Então a gente tá aqui no estacionamento da loja Havan. Aí, gente, eu adoro essa loja, acho ela tão bonita. As coisas bonitas, sabe? Só os preços que não é bonito, né? Mas, enfim, né? Mas ela não é uma loja cara, é uma loja mais departamento. Miria! O que você quer, Miria? Eu quero uma roupinha de princesa. Oh, ti, você quer uma roupinha de princesa? Vamos ver. O pai disse que não. Não estamos podendo, Miria. Se controla esse seu instinto consumista. Vou lá, meninas. Vou filmar um pouquinho pra vocês verem da loja. Gente, essa loja? Gigante, né? O pai disse que não é uma roupinha de princesa. O pai disse? Tudo bom para vocês verem da loja. O pai disse que não é uma roupinha de princesa. O pai disse que não é uma roupinha de princesa. Tissa que não foi fazer 180 dias mais 1 ou mais 2. O pai disse que não, em uma roupinha de��inha de prisão. Em uma roupinha de crianças e leita não era um dano. Está bem 50 milhão deutenção com o piscão da cidade. Tchau. Já troquei de look Agora eu vou sair Eu vou na casa da minha amiga E quando chegar lá eu filmo mais pra vocês O celular está descarregado Então eu não vou poder filmar no trajeto Desculpa Deixa eu mostrar meu look Eu coloquei esse vestido de florzinha Coloquei uma sapatilha preta Aí coloquei o brinco de pérola que eu estava Um anel de pérola Aí eu coloquei esse colar lindo Que a minha irmã me deu de presente hoje Um beijo pra você Suzy, obrigada E é isso gente, o meu look E eu vou lá na casa da minha amiga Aí depois eu volto Ou eu filmo mais lá pra vocês Eu vou colocar no celular pra carregar lá na casa dela Aí eu filmo mais pra vocês Lindas Tô aqui Aí vocês me perguntam Onde você tá? Estou na casa da minha amiga Agora vamos pedir pra ela acender a luz Porque tá muito escuro Pá, acende essa luz Por favor Então meninas Estou aqui na casa da minha lindona Gente, por que que essas minhas amigas são assim? Você toda diva, maquiada E olha que você tá lavada Fala um oi pras meninas Olá, tudo bom? Aí tem a filha dela Que é uma graça Que se escondeu Mas eu vou Eu vou procurar ela Ali tá o mozão E aqui tá a minha Miriam Dormindo Gente Lembra da última vez Que eu vim aqui Que a maioria das meninas Falou assim Que era pra mim fazer um tour Na casa dela Tal Hoje ela deixou Hoje ela deixou Tá, ela tá reformando ainda Tá, gente Eu só vou dar ideias assim Pra vocês Como que ela fez Porque teve uma colega Que falou Que colocou debaixo do vídeo Que ela tava construindo E ela queria muito ideias assim De Do que fazer Olha a princesa chegando Não Você não vai falar um oi Pra minhas leitoras? Para Gente Olha que menina linda Gente Fala um oi Gente É mole isso? Eu falo Que as minhas amigas Pessoais Não me acompanham Vocês acreditam? Pois é Eu vou mostrar Aqui na casa dela Gente O que ela fez Assim De diferente Que ela não deixou Mostrar aquele dia Do vlog Que eu tava fazendo E eu queria mostrar E teve uma leitora Que perguntou Queria mais ideias E tal Daí hoje ela deixou Mostrar um pouquinho Seu quarto tá arrumado Princesa É isso que eu falei Você fazer depois Vou mostrar a bagunça Da Júlia Gente Não Vamos lá primeiro Olha que linda Gente Gente Deixa eu contar Uma historinha Pra vocês Eu conheci A minha amiga Aqui ó Através Da filha dela Ela Quando era pequena Que ficou Grudada em mim Numa aula Que a gente fazia De ginástica rítmica E ela Ficava grudada Comigo Aí através dela Que a mãe Que a gente se aproximou Eu e a mãe dela Mas assim Na verdade Eu sou amiga dela Nossa Um beijão Tchau Tchau amiga Vai lá Com sua amiga Lá E me deixa Aqui Não me engano Que é um ciúmes Doido Para de conversar Gente Que eu falo demais Eu vou mostrar Para vocês A casa dela Tá bom Bem legal Aqui Aqui ó Ela fez tipo Uma cozinha americana Ela vai colocar pedra Ainda aqui Vai colocar o gabinete Ela fez aqui Só que a cozinha dela Onde ela cozinha Pia Fogão Aqui vai ter uma pedra Acho que aqui Ela vai colocar as banquetinhas E ela fez Que eu achei bem legal Esse espaço Ainda não tá com mesa Porque ela vai comprar uma mesa E ela deixou os armários ali E aqui ela vai colocar uma mesa E eu achei bem legal Esse espaço aqui Que praticamente ficou Uma cozinha americana Mas que dá Para outra cozinha E eu adoro Aí vamos lá Fusar a casa dela Aí aqui tem o micro-ondas Aqui tem os elétrons dela Tá Essas coisas É bem lindinha Gente Dela com coisas azuleiras Aí aqui O que eu acho legal É essa porta Essa porta Assim Eu acho bem legal Por ela ser Assim né Aqui em cima Oval E aqui ó É bem larga Essa parede Olha a largura Dessa aqui Gente Ficou muito legal E ali embaixo Fica o quarto Da menina dela O do menino E o banheiro Depois eu mostro Para vocês O tamanho daquele banheiro Ela é a louca do banheiro Porque o banheiro dela é enorme Aí aqui tá A sala dela Ainda ela não colocou Nem lâmpada Ó Pra vocês verem Que ela tá ainda Reformando Mas ficou super legal Isso Aí aqui O que você vai fazer aqui Paty Vai fazer um barzinho Aqui gente Ou um barzinho Ou então uma Uma par Grandão Mas ficou Tem esse espaço Também ó Aí tem escada ali Aí eu vou mostrar Pra vocês lá em cima Eu já tinha mostrado Aquela vez Posso mostrar lá Paty Vai dizer que tá bagunça Não Bagunça não tá Então ela vai colocar Madeira aqui na escada Você vai colocar Corrimão não né amiga Não Então aqui Aí aqui já vem Assim ó Acho tão bonitinho Já vem um vasinho Aí gente Eu tô louca Pra colocar essa porta Lá em casa Na cozinha ó Camarão Camarão que abre assim né amiga Isso Ó que legal gente Aí aqui Aqui é o banheiro Gente Aquele banheiro maravilhoso Que a leitora falou Pra mim mostrar Devagar Gente Olha que banheiro Ele é enorme 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 Aí ela colocou a banheira Né Uma banheira Maravilhosa Aí ali ó Que as meninas não tinham visto Fica a ducha Muito legal E enorme esse banheiro Muito legal Ai que banheira Aí aqui tem saís de banho Deixa eu ver Saís de banho Tem várias coisas aqui Muito legal Olha que lindo Esse quadriculadinho Aí a gente vai Gente Eu sou apaixonada Por essa suíte Olha o tamanho Dessa suíte Olha esse tapete Que tapete divo Gente Olha esse guarda roupa Pega tudo ó Que legal Aí aqui o forro É de PVC né amiga E a cama dela É tudo de bom Muito linda Tapete Peludinho Vou mostrar aqui Gente Aqui é ela E o maridão A mãe dela A filha dela Linda O filho dela Linda A netinha dela Coisa maior Gotosa De mundo Aqui é outro filho dela Um fofo E a nora dela Que linda Aí ali tem uma moto Ai que linda É um relógio A bríbia E ali Sapatinho Muito fofo Gente É a irmã dela Que faz aquelas coisas divo Pra mim Ela também sabe fazer Aí aqui tem essa cortina Maravilhosa E ali tem uma sacada Gente Muito lindo né Agora vamos lá Fuçar O quarto da menina E aqui ó gente Acima da escada Tem um lustre Olha que graça Muito legal né Gente eu amei Eu amo a casa dela Eu acho muito linda Imagina quando tiver Totalmente toda pronta Eu venho e faço Novamente um tubo E ela vai colocar Aí aqui desce Bem legal né menina Tem hora que você sobe Tem hora que você desce Aí deixa eu mostrar o banheiro O banheiro tá tudo ok? Então eu vou mostrar o banheiro Gente Esse banheiro é enorme Eu falo com minha amiga Tarada pro banheiro Olha Tá tudo ok Pathy Ai que lindo Tá tudo ok Tchau 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 Vamos tomar um cafezinho Minha princesa Minha princesa Gente olha o cabelo dela Olha o sonho de consumo Vamos cortar e vender Fazer um aplique Ainda mais pra cima Que é cabelo virgem né gente É uma grana hein Patrícia eu tô apertada Vamos Né Tô terminando a minha casa Meninas vou tomar um cafezinho Que depois eu vou Meninas Deixa eu pedir uma coisa Pra vocês meus amores Sabe essa florzinha aqui Olha que coisa mais linda É a Maria Clara Olha lá Espera um pouquinho Minha É a Maria Clara Gente Vamos ajudar essa menininha A ganhar um álbum É Um ensaio fotográfico Eu deixei uma fotinho dela Lá no Face Pra vocês curtirem a fotinho dela O nome dela é Maria Clara Ela é a fotinho Que vai passar aqui ó Essa fotinho Dela comendo bolo Que tem que ser curtida Gente E ela é a netinha da minha amiga Quem puder ir lá E dar uma curtida Eu vou deixar O link do Facebook Aqui embaixo Do RJ JR Fotografia né Vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês ir lá E curtir a fotinho dela Gente coisa fofa Vem aqui coisa linda Essa princesa aqui meninas Vamos todas lá E ó Dá um like Na fotinho delas Tá bom Beijo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu fico muito feliz com cada recado, eu tento responder todo mundo Me perdoa se eu não consigo responder você que manda recado pra mim, me perdoa mesmo Eu tento bastante gente, responder todo mundo, sabe? É muito difícil E mais assim, obrigada por ter passado o domingo comigo Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau Não esqueça de clicar em gostei Tchau Tchau Tchau